Música Legal pessoal, vou estar falando aqui agora da jabuticabeira Essa aqui é o sonho de consumo de muita gente Só que tem alguns cuidados básicos Que o pessoal fica me perguntando, muitas perguntas que eu vou explicar Essa aqui está carregada direto Mas eu hago ela sempre A jabuticabeira tanto dá em vaso como ela dá no chão assim Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que se preocupar quando você for colocar no chão É da onde você vai tirar Se é da semente ou enxertada Da semente pessoal, muita gente fala que nunca deu a jabuticabeira É 20 a 25 anos Então se você começar a brotar do chão de algum lugar E você ir lá e pegar essa mudinha e plantar É 20 a 25 anos, é isso mesmo Demora muito Então por isso que eu falo sempre que você tem que comprar enxertada A jabuticaba Com 2, 3 anos Já vai começar a carregar aqui igual está carregando Outra coisa que a jabuticabeira gosta Água todo dia Mas é assim, para quem tem vaso Você tem que ter um dreno que a água não pode ficar Ela tem que escorrer Senão apodrece a raiz Então você tem que molhar todo dia Para ficar com a folha bonita Mas ao mesmo tempo a água não pode ficar parada nela Aqui uma das coisas que eu vou comentar com você Que é importante também na jabuticabeira É a poda Sempre a poda que a gente fala interna Aqui, para você ter uma ideia Ela está carregada Mas a poda ainda está errada Eu estou deixando A poda está errada Por que? Eu estou deixando ela ramar bem Para o Sérgio ensinar o pessoal aqui no curso de plantas Mas ainda assim ela está super carregada A jabuticabeira É importante que o sol bata dentro dela O máximo possível Então o máximo possível bata dentro dela Aqui por exemplo eu arrumei esse tanque Aqui que é onde eu coloco Água bastante aqui Você pode ver como é que está carregado Então ela já vai ficando verde E vai terminar no estado que ela vai ficar pretinha Que nem Essa aqui Você pode ver que tem uma coloração É que eu aplico aqui o caldo de boi dalesa Muito útil O caldo de boi dalesa Ajuda muito mesmo Então tem uma coloração aqui do caldo de boi dalesa Que é o sulfato com cobre O sulfato de cobre com cal Então ajuda muito Outra coisa que eu faço muito aqui É o churume Sempre eu uso uma vez por semana Eu aplico o churume nela E eu acho que é um dos motivos De ela estar tão carregada assim E tão bonita Aqui também eu tenho um detalhe Que eu acho que não acontece só aqui comigo Eu acho que acontece com várias pessoas Não sou só eu que gosto aqui da jabuticaba Os passarinhos também fazem a festa E não é à toa que o meu gato Fica o dia inteiro aqui do lado do prédio de jabuticaba Mas eu nem ligo Então você vai perceber que os passarinhos ficam bicando Mas eu nem ligo O quintal aqui Eu acho que o passarinho também faz parte Também ajuda aqui a dar um visual no quintal Eu fico feliz de ver isso aqui carregado E olha Isso aí é uma alegria enorme E Hum Hum Docinha Muito boa E lembre-se Quando for plantar Escolha uma área grande Você não pode pensar isso agora Então a jabuticaba daqui 10, 15 anos Ela cresce muito Então isso pega uma dimensão de pelo menos um 6 por 6 De outras plantas Aqui eu plantei muito em cima Sei que com o tempo eu posso ter problema Então eu vou curtir esse momento Mas eu já tenho que pensar daqui uns 10, 15 anos Planta Você tem que ter paciência Você não pode pensar pra agora Um, dois anos Você tem que pensar nisso A longo prazo Que vai te dar muitas alegrias Tenha paciência Você espere Olha Começar a frutificar Escolha um lugar do quintal Que pega bastante sol Que ela gosta Água bastante E só alegria Vou deixar um link aqui Quem gostou Curte o vídeo Vou deixar uma playlist Com várias aulas aqui do Sérgio Dá um clicar lá Que você vai ver vários vídeos E aprender a cuidar do seu quintal Legal? Vamos lá